Bom dia pessoal, eu sou Vuma Maria do canal Minhas Plantas e no vídeo de hoje pessoal vou mostrar para vocês essa minha bancada aqui ó, que eu mandei fazer e eu queria dividir com vocês ó, eu coloquei pessoal algumas plantinhas aqui ó, não organizei ainda totalmente né, mas aqui mostrar para vocês como ficou ó, coloquei essas plantinhas mas cabe mais plantinha ó, vou me aproximar aqui para vocês verem ó, essa prateleira de baixo tem bastante espaço ó, ainda cabe mais né, se eu organizar, depois eu vou ver outras plantinhas, aqui também ó, aqui em cima não é tão largo não, é menor, a menor é a de cima, também né pessoal, eu não vou colocar muito, senão vai ficar muito cheio vai ficar feio né, eu vou só talvez retirar algumas daqui e colocar outras, aqui pessoal eu coloquei essa minha jiboia variegata e essa outra verde ó, tá na água, a minha calandiva ó, que eu ganhei do meu esposo, tem vídeo aí no canal, eu coloquei esse aquáriozinho aqui do meu filho ó, ficava no rack, na sala, só que é muito escuro e aqui tem mais claridade ó, tem um peixinho dentro, esse peixinho aqui é o Beto ó, é bem lindo ele, ele é azul, muito bonito esse peixinho aqui, ele tá bem paradinho ali ó, tá, ó, como ele é lindo, meu esposo comprou pra ele, falta só a fêmea agora né, esse aí é o macho, e aqui pessoal, coloquei essa plantinha ó, eu não sei o nome dessa plantinha né, quem souber deixe aí nos comentários ó, como é a folhinha, bem bonita já tá descendo aqui ó, a galinha, essa parte ficou assim ó, aqui em cima, aqui eu coloquei as minhas violetas ó, também tem vídeo aí no canal né, quem quiser ver, aqui, minha peperômia, é aquela que eu comprei também, tem vídeo aí, aqui essa suculenta foi minha irmã que me deu a mudinha ó, coloquei aqui, tá nesse potinho enciclado, essa suculenta aqui, foi aquela que meu esposo me deu também ó, eu coloquei ela ao contrário, porque ela tá, ó, como ela linda, ela tá vindo a mudinha aqui do outro lado, então eu deixei assim pessoal, pra mudinha né, se desenvolver melhor, eu coloquei assim aqui fica essa parte, também cabe mais ó, se organizar né, cabe mais plantinha aqui também aqui eu coloquei essa suculenta também ó, tá adaptada na sombra, achei que tá verdinha ó, já vê um botãozinho floral ali aqui eu coloquei essa que tava levando um pouco de sol da manhã aqui é umas mudinhas de calandiva ó, da branca e da amarela esse cacto aqui ó, não sei se é uma suculenta ou é um cacto foi uma muda que a minha irmã me deu o meu rabinho de tatu ó, tá bem bonito ali, tá com essa haste floral ó haste floral dele tá vindo outra rastezinha aqui ó tá bem bonita, eu coloquei ela aqui aqui é um um ripsalens ó tá aqui nesse vasinho meu castelinho de fadas aqui também é outra violeta que meu esposo me deu né, eu ganhei aqui tem a mudinha do dólar e aqui tem a mini espadinha de São Jorge se organizar também, cabe mais plantinha essa prateleira aqui de baixo é a mais larga ó a maior aqui já vai diminuindo ó e essa daqui é a menorzinha de cima eu deixei minha palmeira ali ó, por enquanto e aqui eu deixei esse meu caladio ó, tem vídeo também no canal, é aquele do replante eu acho que ele quer entrar em dormência não tá muito bonito ó, deixei ele aqui ficou assim pessoal, vou tentar pegar aqui pra vocês verem distante aqui também tem outras plantinhas e é isso pessoal, espero que vocês curtam esse vídeo né deixe seu joinha aí pra fortalecer o canal deixe seus comentários ative o sininho né, pra receber os novos vídeos fiquem todos na paz de Cristo tchau pessoal